Gente, vamos conversar com o Jean agora, porque ele vem chegando com uma história muito esquisita. O jovem invadiu a escola, estava transtornado, começou a causar lá dentro da instituição de ensino. E essa história toda terminou na delegacia. Conta pra gente, Jean, vem. Vamos, Jean. O jovem de 19 anos foi conduzido à delegacia de Paranaíba após adentrar a uma escola aqui no bairro Santo Antônio sem autorização. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 9 horas e 25 minutos da manhã de hoje a comparecer a uma escola localizada na rua 11 de outubro, pois no local estaria ocorrendo uma perturbação do trabalho. Ao chegar a refere de escola em contato com o comunicante, o homem de 35 anos, o qual informou que é o diretor da escola e que o jovem de 19 anos teria adentrado ao estabelecimento de ensino sem autorização e, com isso, causava um certo transtorno ao trabalho dos profissionais da educação. Assim, foi realizada uma varredura no interior do colégio, sendo o autor localizado próximo à quadra de esporte. Diante dos fatos, o jovem de 19 anos foi encaminhado até a delegacia de polícia para as providências cabíveis. Vale ressaltar, Rude, que semana passada, uma escola aqui foi alvo de incêndio, criminoso. Segundo, ela está investigando, a polícia está em investigação, mas nessa situação, os profissionais dessa escola também ficou receoso e chamou a polícia.